Chegou a força J, alemão ficou bolado, 17º terror do sul do estado Solta os menor tão boladão, com a melô da nova holanda Para a família de aço, lá de volta redonda Solta os menor tão boladão, com a melô da nova holanda Para a família de aço, lá de volta redonda Chegou a força J, alemão ficou bolado, 17º terror do sul do estado Solta os menor tão boladão, com a melô da nova holanda Para a família de aço, lá de volta redonda Solta os menor tão boladão, com a melô da nova holanda Para a família de aço, lá de volta redonda Sou eu, sou eu, sou eu da força J, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu da força J, sou eu A jovem Fla, não se cansa de apanhar A raça Fla, na corrida é a melhor E Yang Fu, coitada pequenininha, toma porrada e cabe dentro de um fusquinha Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu da força J, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu da força J, sou eu A jovem Fla, não se cansa de apanhar A raça Fla, na corrida é a melhor E Yang Fu, coitada pequenininha, toma porrada e cabe dentro de um fusquinha Garota, eu sou eu, 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 sou eu Vou ver meu time no cinema Frequenta a praia de Ipanema Eu vou curtir uma legal Eu dou a volta, picho, muro Fumo um bagulho Assalto um banco Assalto um banco Na minha vida ninguém manda não Eu vou aonde vai o Vascão Eu dou porrada pra valer Eu boto as todas pra correr Durante o jogo eu vou torcer Após o jogo eu vou beber Eu dou a volta, picho, muro Fumo um bagulho Assalto um banco Na minha vida ninguém manda não Eu vou aonde vai o Vascão Eu dou porrada pra valer Eu boto as todas pra correr Durante o jogo eu vou torcer Após o jogo eu vou beber